MÚSICA 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 Eu não encaixo do flow, estou aqui a representar a capa que é o que eu sou Agora quero barulho, acendo o bagulho, toda a gente quer o barulho E essas palmas pela capa, a vitória não escapa A capa é opinião, sempre a ata com a pele, com o joel E de coração, debaixo do chão, sabes que eu sou a da prova Memo na boa, é tranquilo, sou o mundo sigilo E agora ouvir-te o parafuso, não vivo naquilo e é na boa Estou aqui a representar, e o vinte vai parar Para o improviso, nada, nada, nada A vitória da capa, é o que eu quero É a lista capa, contra a lista zero E o pior é que eu costumo ser sincero Já passou a esquecer, já passou a bagulhar Toda a gente sabe que é a capa que vai ganhar A capa eu estou com ele, estou com aquilo Bacana, sabes como é que é que eu sou aquele Aquilo capaz, aquele rapaz Agora sabes como é que é, não sou o capataz Não sou o capataz, nem o capitão E a lista capa com a vela, o campeão Peão, quero barulho na casa É a lista capa, é a lista capa Isto até dá chispa Estou com o rubaco, é o vela e o perro do país Caná, chau É mesmo aqui em direto Eu sou direto e concreto, não Chau, chau A outra lista é chugaria Estou tão perto e não uso Vejo que não sofro de miopia O que é isso, não estou a perceber Toda a gente comigo Diz-se que não percebam Barulho, barulho Barulho, barulho Acendo o bagulho Estou com o rival, seu João Vivo aqui pelo do coração Vivo rápido ou explorado Ou sabes que eu me quero mais do chão Sou uma das bobas, sou da C Sou o primeiro da C Para quem não vê, entre em V Oficial, sabe ter Ou entre em grupo, ó Oficial Eu estou aqui a março Tem que ser um instrumentalizado Se há, não há, não há comparação A lista capa, sabes porquê? Porque ela é a C-Sata Não há, já Eu quero barulho 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 Que barulho Copbra, copbra, coppa, 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 coppa Coppa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.